Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Oh no! Our weapons are useless! Retreat! All personnel fall back! Oh yeah! This could be fun! Wait, 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 wait! Vamos lá! Vamos lá, você grande droga, onde você vai? Você não conhece nada, cara! É Chaos, o Deus da Destrução! Ahahahahahahaha! Ah? O que? Tails? Cuidado! Você vai cair! Ah! Tails? Ah, o que vou fazer com você? Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau. 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 Tchau, não é ruim. Tchau, Sonnet. Um tempo que você vai ver, hein? Eu estou feliz de que você está bem. O que aconteceu, de qualquer forma? Você é muito bom de um piloto para apenas cair assim. Isso foi um teste usando um novo fotógrafo para o sistema pulsar. Tchau. 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 Eu sou o Dr. Robotnik, o maior genio científico do mundo! O que você quer dizer, Eggman? Certo! Tenho esse plano! E agora vou colocá-los em trabalho! Você sempre está no bom. Agora o que queres? Eu quero todas as esmeraldas do caos! Deve não interferir, ou mais! Ou mais o que, seu grande perdoador? Ou seja, eu vou pegar eles de você por força! Na verdade! Vou pegar eles. Vem lá! Enfim! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, sim! É apenas como os tabletas de estona pregostaram! Sua força aumenta toda vez que lhe ensino uma esmeralda do Caos! Com todas as esmeralda dentro dele, ele será invenciável! E vai funcionar para mim! juntos, destruiremos a Estona Estona! E nessas ruínas, eu construirei a terra Robotnik! A cidade ultima, onde eu o governarei! Vamos, Caos! Vamos encontrar outra esmeralda, vamos? Sonic! Você não pode deixar ele sair com isso, podemos? Não de maneira, Tails! A cidade onde as esmeralda, o monstro, pode transformar! Então, é para nós que conseguiremos as esmeralda antes de Eggman morrer, hein? Um... しょう. A cidade onde está omens A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto! 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 This is the Crystal Ring. This reduces the time needed to store power for the Lightspeed Dash. You can go to the Casino area at nighttime. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Ready? Go! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso, Knuckles? Não há tempo para o jogo, Sonic, dê-me a esmeralda que você tem, agora! O que? Vamos apenas ver você pegar eles! Oh não! Oh não! Oh não! Oh não! As esmeraldas de caos! Ah, Eggman! Oh! Ha! Como pegar a caneta de um bebê! Essa é uma esmeralda de caos! É certo, cara! Você conseguiu tudo muito fácil! Você praticamente me deu pra mim! Peguei isso aí, creep! Você não pode sair com isso! Knuckles, não diga-me que Eggman te tricou de novo! Eu? O que é você? Fala de ir, Knucklehead! Agora eu tenho quatro maravilhosas esmeraldas! Caos! Caos! Estas são para você, meu amigo! E aí? Ah! Ele transformou-se de novo! Man! Ninguém nunca nos corta alguma coisa! Não precisa ser por mim! Estabeleummyから se ganha! É! Certamente! isha de novo! Você nunca desculpa! Step! Estar aqui se der ahí está! Viva! A CIDADE NO BRASIL 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 Sonic! I wanna fly high Somebody will be Sonic, hop in! Let's go! 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 Tchau, tchau. 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 Você não sabe quem eu estou procurando. Oh, eu pergunto se ele está bem. Por que você não vai para o casino? Eu pergunto se ele está bem. Sonic, espere! Lá de tempo não se vê! Ah, Amy... O que está errado com você, de qualquer forma? Escute, esse bairro parece estar em problemas. Então você precisa ser um guardaço por um tempo. Você deve estar brincando! Se você não, nós só vamos para o mesmo tempo. Eu tenho meu... Não há trâns agora estão em serviço. Não há trâns. Não há trâns. Eu tenho que ir lá. O Robótico está à perda. Siga aqui, diz que dois coches sejam livres. Vamos! Amy! Espera! Oh, cara! Essa garota é tão dolorosa! Tchau, 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 tchau! Se inscreva no canal. 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 I bet that robot hauled butt after her. I'd better catch her before it does. I'll see you next time. 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 Yeah, not bad. I'll see you next time. We'll see you next time. We'll see you next time. Amy! Let me go. Let me go. Let me go, you hunk of jump! I mean it! Hey there, I'll see you next time. Hey there, I'll see you next time. Hey, what's happening here? I'll see you next time. 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 Essa é a luz antiga. Prova-se o dash de luz para o inimigo. Com isso, você pode fazer o ataque de luz. Pronto? 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 Próximo! 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 Tchau, tchau! Sim, não é ruim. 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 Não é ruim. Sim, 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 não é um ruim. Sim, naaku. Sim. Sim, não é ruim. Sim, não é ruim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para destruir um canão, a rocket entrou no centro. A CIDADE NO BRASIL 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 Sonic! Ha! Eles estão tão tarde! Não os pão! A Chaos Ender! Não tem jeito! Begon! All of you! This is all I really need! GABBA! What is your wish, Master Robotnik? Get rid of these pests! Show them what you've got! Aye aye, sir! And don't disappoint me, or else! Resi- Stop it, Sonic! Step aside, Amy! Out of my way! No! This robot is my friend! He helped me! Don't hurt him! Okay, whatever you say! You must have your reasons! Hey, this ship is losing altitude! Hurry, Tails! Take Amy and get out of here! Well, what about you? No! I'll find that Eggman and put him out of commission! Go to the captain's room! Ready? 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 Go to the captain's room! If I'm to continue, I need to change this ship back to its original shape! There must be a switch somewhere on the bridge. I've got to find it now. Ready, go! Emergency alert has been cancelled. Resuming monorail operation. Oh, no! Not again! Chaos! Could this be the same beast? Oh, yes! Attack Sonic! No! Froggy? I must say Froggy! If he's your friend, I'll help you. Just leave it to me. Now I have six of the Chaos Emeralds. There's only one more left to find. I even found Chaos' missing tail. You won't get away with this, you madman. I will. You're no match for Chaos, even though he's not perfected yet. Okay, Chaos. Destroy them all immediately. Ah-ha! Ah-ha! Oh-ya! I can't believe this! Ah-ha! Ah-ha! E aí, eu vou jogar com você alguma outra vez! E aí, eu vou jogar com você alguma outra vez! Sonic! Ei, aí, Knuckles! Fico feliz que você finalmente conseguiu! Eu pensei que você se perdia ou algo... Até que se encontremos novamente, Sonic! Stop! Vem aqui! E aí, eu amo, Eggman! E aí, eu amo, Eggman! E aí, eu amo... Acho que ele me quer mostrar algo. Vamos lá. 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 Respirca. Tchau, tchau. 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 Wow, what's this? A mural? What's this place? Where am I? This is really weird. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.